Diligências realizadas por agentes da Polícia Civil de Roraima, lotados na legacia de repressão a entorpecentes e no departamento de narcóticos, resultaram na prisão em flagrante de dois venezuelanos, dentre eles YEFT de 35, a mulher de JGGR, preso em maio deste ano por tráfico de drogas. Para a Polícia Civil, a mulher estava gerenciando os negócios do marido no tráfico de drogas, após a prisão dele. A operação ocorreu ao longo do dia, no último dia 17, no bairro São Bento, e encerrou a noite, resultando também na prisão do sogro YEFT e também LJGB de 56 anos. E na apreensão de 1 kg de cocaína, 9 aparelhos celulares e 3 televisores, além da importância do valor de R$ 4.738,00 em espécie, supostamente provenientes das atividades de tráfico. Durante diligências, os agentes viram quando o venezuelano LJGB saiu da casa em uma bicicleta feminina, transportando uma carga suspeita na cesta de bagagens, e fizeram abordagem que resultou na apreensão de um tablete de cerca de 1 kg de cocaína. Ao ser detido, o homem admitiu que estava prestes a entregar droga a terceiros, porém não revelou a identidade das pessoas em questão. Em ato contínuo, os agentes seguiram até a residência onde prendeu a nora do venezuelano. A mulher teria assumido os negócios do marido, que foi preso pela delegacia de repressão a entorpecentes em maio deste ano. Inclusive, o local em que ocorreu a operação é o mesmo da ação anterior. Os dois foram encaminhados à DRE, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante contra eles por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Os dois foram apresentados na audiência de custódia.